Terça-feira, nós entraremos o... como é que é? Ah, estreamos o Estúdio Verão Interativo TVCI lá na praia de Matinhos, né? Lá em Caiobá, Matinhos. A ação da TV, que já está na sua sétima edição, busca aproximar o público da casa, de casa da informação. Vem aqui, ó. Eu duvido se virar aqui. Agora eu te peguei. Aqui, ó. Vai, essas cabeças muito longas, eu me perco tudo. Eu me perdo. Vamos, gente, vamos ver isso aqui, que legal que está. Uma estrutura de primeira, feita pra você. Esse é o Projeto Verão Interativo da TVCI. Daqui, você vai ficar informado e, claro, vai curtir altas atrações. E uma das estruturas do nosso Estúdio Praia é este belíssimo set de filmagem, que vai servir para que os nossos apresentadores entrevistem autoridades do nosso estado e também do litoral paranaense, que, inclusive, conta com este belíssimo aquário, onde as pessoas lá embaixo conseguem ver o que está acontecendo aqui em cima e, assim como os nossos entrevistados, também conseguem ver a movimentação lá na praia e na orla de Matinhos. O Projeto Verão Interativo da TVCI, ele está em sua sétima edição, né? A TV trouxe esse projeto para aproximar a televisão dos veranistas, né? Para estar ali na beira da praia, no calçadão, né? Matinhos é um dos municípios que mais recebe turistas durante a temporada. Então, um dos principais objetivos foi colocar as notícias, trazer entretenimento para a televisão nesse período do verão. Nesse ano, a novidade é o palco Verão Interativo, que terá 36 apresentações nas sextas e sábados, das 7h30 da noite às 10h da noite, em parceria com a Rádio Mix Curitiba. Nosso principal foco sempre foi a televisão, fazer as transmissões nos nossos programas. E aí, percebendo essa necessidade até mesmo que o público tem por não ter um espaço ali na região onde são feitos esses shows, essas atrações, esses momentos de entretenimento, a TV decidiu investir, então, criando um projeto simultâneo ao Verão Interativo, que é o palco Verão Interativo, onde serão feitas apresentações de bandas locais, bandas nacionais, para todos os veranistas que estiverem desfrutando da temporada ali em Caio Bá. Além das atrações, quem passar pelo Estúdio Verão Interativo da TVCI também poderá participar de ações e receber brindes. Ao todo, serão 5 mil prêmios sorteados em toda a nossa programação. Inclusive, eu estou segurando aqui um dos queridinhos da galera das temporadas anteriores. É o cooler da TVCI, ideal para você que quer pegar uma praia, mas manter a água, o suco e também a cervejinha gelada. Durante a temporada de verão, a programação da TVCI também ganha o reforço de mais três programas no final de semana. O programa de sábado, Verão Interativo TVCI 1ª edição, que começará às 11 horas e 45 da manhã, o Verão Interativo 2ª edição, que inicia às 7 horas da noite e no domingo mais uma edição especial do Verão Interativo TVCI, às 11h45 da manhã. As atrações e os pocket shows no palco verão começam nesta sexta-feira a partir das sete e meia da noite e vão até às 10 horas da noite. O Estúdio Verão Interativo TVCI ficará na praia de Matinhos até o mês de fevereiro. Quem estiver passando a temporada de verão, fica convidado, né, pra participar conosco ali e poder levar um brinde da TVCI. Então, já sabe, se liga na nossa programação de verão, que o resto é por nossa conta. Verão Interativo é na TVCI. Muito bem, apareça lá, faça uma visita, se vai gostar, vai curtir também.